E aí galerinha, aqui quem fala é a Light, então tamo aqui com o guia da raid, vamos começar aqui com o cachorro, vamos usar um time de água, esse time de água, no final do vídeo eu ponho os personagens recomendados. Aqui, rei de água, vamos mudar, botar as estátuas nele, os personagens tão assim, tá? Vamos lá na prática. Tchau. 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 Isso acontece. Tchau. Então tá aí... A cara do cachorro Então tá aí, daninho no cachorro Vamos agora com a Marina Então eu vou usar esse time, tá? Rei de terra Então, Meiril Isso que dá é meio Camael Vou botar outra estátua nele Tinha A estátua de 4 estrelas nela E a coca aqui Tá? Então vamos na prática Aqui eu sempre espero a Marina fazer Ela sempre começa com alguma coisa Então eu espero ela fazer alguma coisa E você taca isso aqui Aqui é em 1 Tinha quase em 0 Daí Meiril E para Mai Coloca em 1 Ou quase 1 Interrompe ela aqui de novo Joga o skill Ela vai pular em mim Provavelmente Daí Tem de novo 1 Tinha quase 0 Vou jogar a coca um pouco Então tá aí Como que joga com a Marina Agora vamos lá no Duncan Então eu estou usando esse time de Dark Então o rei de Dark Então o Cloud Está aqui é skill damage Mas algumas pessoas Bota crítico nele Tem que testar Então MK2 Vou botar a estátua com a estrela nela Arabele E a Nari E a Nari Com a arma da Noxia Tá Tá aqui Então vamos ali Aqui é tudo quase em 0 A Nari A Nari também A Nari também E aí Tchau, tchau. vou fazer então a fara, a fara é com o time básico, mas se eu não tenho um time básico bom então vou fazer com o time de luta vou botar na vizinha Minha Nari assim, com cesta de luz, qualquer cesta de luz vamos praticar ela está morrendo então não vai estar com um negócio contato, mas não tem nenhum segredo aqui é bom ter o regime mais alto, daí você pega ela aqui MK em 1 ela é a Norimo Nari imediato skill da MK e Gabriel agora a gente espera ela teleportar para jogar skill eu vou jogar skill Nari e assim, o resto você só ia atirar mais um pouco é, o tempo começou a fazer o barulhinho lá se ia dar mais um pouco de dano ali talvez chega nos 10 ou 9 cacalhos ah, resetar então pessoal, vamos ver aqui os grupos então tem aqui o grupo então para a Marina o time mais recomendado é esse aqui tá você pode jogar com esse usando a roleia ao invés da coco ou você pode usar o time normal de terra né ou com o Bari ou com a Verônica aqui e aqui o mesmo, o time é de líder ou o Bari ou Verônica tá aqui no Duncan então esse time aqui que eu usei ou esse aqui é o que dá mais dano tá o time corporal né, usei usando a arma dela mesma mas a Rei usando a arma do Og tá, você pode usar é, Kamael e Chine se você não tem MK2 e a Nari não quer gastar a Nari ou você pode usar aqui a cientista doidinho né no lugar aí da Nari se você não quiser usar a Nari e aqui pro cachorro então time com a Verônica de líder se você não quiser usar a Lucy porque a Lucy vem aqui ó o time mais eficiente pra matar a fada é a Lucy tá, com a arma da Eva então Lucy, Nari, Kana e o Cavaleirinho de Arco tá, esse é o time mais eficiente então se você for usar a Lucy aqui então é a 72 aqui no lugar tá bom daí tem esse time mas aí você sacrifica o time de terra não vai poder usar a Camaritinha a 72, Nari, Garan e Orca ou use Ray Lilith e Cintilla mas aí não vai poder usar ali no Duncan tá então aqui na fada esse é o time, já falei? é mais forte você pode usar novamente esse mesmo time você pode usar pra matar vários aqui eu recomendo fazer esse time porque você pode escolher qual boss aí que você vai querer bater então tá aqui a a Ray com a arma do Cavaleirinho a Cintilla com a arma da Lã Kana e o Z com a arma da sua rei de praia então você pode usar o time antigo aqui tá, FK, Nari, Kana e Cavaleirinho ou o Cavaleirinho vai ficar Nari e Kana tá a FK ela tá saindo aí do meta, tá pessoal? infelizmente nos dois times mais fortes aqui ela não vai tá tem um time também com a Lohaine tá a Lohaine então aqui no lugar da FK no caso seria Cavaleirinho, Lohaine, Nari e Kana e também dá bastante dano então é isso aí galerinha até a próxima